Nesta quarta-feira, 24 de março, o Brasil chega a triste marca de 300 mil mortos em decorrência da Covid-19. E hoje, o presidente da República anunciou a criação de um comitê de combate à Covid-19. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Olá, minha gente. Estamos de volta com a nossa série Real Confesso. E vamos, portanto, continuar falando sobre os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu durante a pandemia. Quero lembrar que esta série é realizada em sintonia com o Diretório Nacional do PT e com a Secretaria de Comunicação Local do PT. Vamos refletir, continuar refletindo sobre os crimes do presidente. Lembrando sempre aos amigos e amigas que é importante curtir a nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter. Porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Estamos em todas as plataformas com Machado Podcast. O comitê de combate à Covid-19 só foi criado por Bolsonaro 378 dias depois de a OMS declarar que a doença era uma pandemia. E mesmo assim, com esse atraso todo, o grupo criado logo se revelou um teatro tão ineficaz quanto a cloroquina. Às vésperas da CPI da Covid ser instalada, a Casa Civil da Presidência da República elaborou uma lista com 23 possíveis crimes que o governo Bolsonaro teria cometido na pandemia e a despachou para diversos órgãos ordenando que se encontrassem argumentos para defender o presidente. Poderia até ser divertido. Não fosse a tragédia que envolve o episódio. Imaginar a reação daqueles que receberam a missão de contestar o item 16 do documento, que é o seguinte. O governo atrasou na instalação do comitê de combate à Covid-19. Na verdade, atrasou é um termo muito leve para o que ocorreu. Lembremos as datas. 31 de dezembro de 2019, China alerta a OMS sobre a Covid-19. 10 de janeiro de 2020, primeira morte confirmada na China. 26 de fevereiro de 2020, primeiro caso confirmado no Brasil. 11 de março de 2020, a Covid-19 é declarada uma pandemia. 24 de março de 2021, ocorre a primeira reunião do comitê de combate à Covid-19 no Brasil. Sim, Jair Bolsonaro só criou o comitê 378 dias, mais de um ano, portanto, depois de a OMS declarar a pandemia. Quando o fez, o Brasil já estava na segunda onda da Covid-19. somava mais de 300 mil mortes e a população começava a tomar conhecimento da estratégia assassina de espalhar o vírus para buscar a imunidade de rebanho sem vacina, para preservar a economia à custa de centenas de milhares de vidas. Duas semanas antes, o presidente Lula havia feito o histórico discurso em São Bernardo do Campo após ser inocentado das acusações da Lava Jato, no qual disse que se fosse o presidente, durante a pandemia, criaria um comitê com cientistas, governadores e prefeitos para gerir a pandemia. Bolsonaro, porém, foi incapaz até mesmo de copiar essa ideia. Na primeira reunião de seu comitê, havia apenas alguns poucos governadores aliados. O diálogo com os gestores estaduais acabou a cargo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E na primeira entrevista após o encontro, Bolsonaro mostrou que fazia apenas teatro. insistiu no discurso de que era preciso investir no tratamento precoce enquanto os brasileiros se desesperavam por vacina para todos. Depois disso, o tal comitê nada apresentou de relevante para superar a crise em que Bolsonaro mergulhou o país. A única medida concreta saiu da reunião de Pacheco com o Fórum dos Governadores, que acertaram uma reunião com a ONU para aumentar a oferta de imunizantes ao Brasil. Bolsonaro, mais uma vez, apenas simulou se preocupar com a vida dos brasileiros. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.